O Gênero, a Perilão, a música do Matri, o Pedro Matri, o Matri, o Matri, o Matri. Fala-me. Não é um rico mar, nem é de crer, nem desde o desejar, Cabe-me ao dizer que não é mal barilar, nem é de crer, nem desde o desejar, Cacho-me ao dever, água e pedra dura, se for obrigação, bate-lhe até que fura, não dura. E não é céu, não, não é proíbe. O Amar, na frente, sobre mim, parece ao habe de mar, De uma espécie sempre, há só o better do mar, E imaginaria, enfim, que posso ter esse lugar e me deixo fora de mim. Amém. Amém.